Está em busca de melhor qualidade de vida? Então anota aí essa dica. A Academia da Unifev, localizada no Campo Centro, está com inscrições abertas aos interessados em iniciar programas de exercícios físicos. As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 6 horas da manhã às 9 horas e das 4 da tarde às 19 horas. As inscrições devem ser realizadas pelo site unifev.edu.br.academia22, com investimento único de R$ 120,00, que poderá ser parcelado no cartão de crédito. O valor é válido durante todo o semestre. Os interessados devem ser maiores de idade e terem tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone, que também é WhatsApp da Central de Relacionamentos, 1734059990.